A Iris tem já um ano de atividade e dinamizámos um primeiro bootcamp para embaixadores Iris e, portanto, cada município designou duas pessoas que participaram desse bootcamp e, com eles, desenhámos um programa de atividades de inovação social para implementar até ao final de 2018, envolvendo os diferentes técnicos, as diferentes instituições e, portanto, hoje demos o pontapé de saída aqui no Marco de Canavetes e dinamizámos um workshop de inovação social com os técnicos da rede social das diferentes instituições e, portanto, saíram de hoje aqui três ideias de projetos de fácil implementação e, portanto, ficou o desafio de que, em breve, no Marco, possamos ver esses projetos florescer. O Metes é uma plataforma que permite que os alunos e as empresas se inscrevam, ou seja, de um lado temos os empresários, do outro lado temos as ofertas educativas das escolas, temos as perspetivas dos alunos para conseguirmos, entre essas três vontades, criar um sistema de empregabilidade mais vantajoso. Ou seja, vou dar um exemplo muito prático, damos, por exemplo, o exemplo da apendurada das pedreiras. É um setor que, neste momento, necessita de mão de obra, não o tem, não o consegue absorver. O porquê não investir na área de formação da pedra e o porquê não apresentar as empresas da pedra à população, para assim decidirem em consciência que curso é que irão tomar e se realmente é uma boa oportunidade para eles. Eu acho que o de destacar foi a partilha que desenvolvemos entre técnicos de variadas instituições. Essa partilha foi muito rica, quer a partilha de necessidades problemáticas, mas principalmente depois partirmos para a procura de soluções. E aqui a Iris a desbloquear este processo de procurar novas soluções para velhos problemas e procurarmos inovação social foi, de facto, a pedra de toque de todo o dia e foi o aspecto mais importante a salientar. Deixamos já algum pensado, algumas atividades, alguns projetos, algumas soluções de inovação social para o território do Marco. Por isso, acho que foi um dia mesmo muito proveitoso. Legenda Adriana Zanotto